Muito bem, noite quente de discussão e de votação na Câmara Municipal de Vereadores nesta segunda-feira, dia 5 de novembro do ano de 2018. Vereador José Roberto Cajaíba, que inclusive esteve na semana passada aqui na Rádio Imigrantes FM, já havia anunciado que nós teríamos uma votação um pouco mais acalorada, em virtude da importância desse projeto, que é o pedido de redução no número de vereadores de 19 para 11 aqui em Teuflotone. Vereador, como que ficou essa votação e qual a análise que o senhor faz a respeito da tramitação ocorrida na noite de ontem? Bom dia. Bom dia, Elson. Bom dia, amigos da 100.9. É um prazer retornar do seu programa. O programa foi o que nós esperávamos, foi a votação que, como tinha que ocorrer, com muita discussão, com os vereadores que defendiam, alguns não defendiam redução de forma alguma, outros defendiam uma redução menor, e aqueles que assinaram o nosso projeto, que defenderam a nossa causa, os membros da mesa diretora, nós temos que destacar que também o vereador Paulinho Dona Naná, desde a primeira hora, o vereador Gilson Dentista assinou o projeto original para reduzir para 11, mas depois nós vamos falar como é que foi o funcionamento da votação. Mas no final, ele votou favorável a emenda do vereador Norton Neiva, que aumentou para 15. Então vamos estabelecer aqui, vereador Cajaíba. Mas não, faz uma cronologia aí para ficar fácil. O pedido, nós temos hoje 19 vereadores em Choflotone, o seu pedido é para que esse número fosse reduzido para 11 vereadores. No meio da votação, no meio daquele processo que ocorreu ontem na Casa Legislativa, houve uma emenda parlamentar. E aí ficou estabelecido o número de 15 vereadores? É isso? Ficou estabelecido que nós, o número de 15 vereadores. Mas houve um avanço, porque nós já atingimos 50% dos nossos objetivos. Quando a gente fala em 15 vereadores, nós já temos aí a economia estimada. Se a gente trabalhar com a perspectiva que o custo de um gabinete é de 30 mil, e que nós conseguimos, através, tenho que dizer, com os colegas vereadores, porque o projeto, inclusive, não era mais o vereador Cajaíba, eu fiz a proposta de emenda à lei orgânica. O projeto é um projeto da mesa diretora. E quando a gente chega nos 15, nós já atingimos 50% dos objetivos propostos. Já é a economia prevista de 120 mil reais mês. O que dá, se a gente multiplicar por 12, dá uma perspectiva aí de 1 milhão 440 mil ano. Então, já temos aí um grande avanço na nossa proposta, que culminou com a votação de ontem à noite. Bom, com relação aos vereadores que votaram contra essa redução, quem são os vereadores? Aliás, para ficar mais fácil, foram poucos que votaram a favor, né? Vamos falar quem votou a favor do projeto, que pede a redução no número de vereadores. Na realidade, ocorreram quatro vereadores que votaram contra o projeto original. O projeto com emenda, do vereador Norton Neiva, que foi o vereador Melko Zedek, o vereador Cajaíba, o vereador Assis e o vereador Felipe Barbosa. Esses quatro vereadores votaram contra o projeto para 15. Tá, mas vocês eram a favor dos 11. Então tá, o restante foi contra a redução para 11. Não é esse raciocínio? Por exclusão seria lógica. Pois é. Inclusive, assim, para ser mais justo, eu solicitei ontem à noite já a cópia da data da reunião, para que nós tivéssemos mais detalhes sobre o ocorrido, que foi uma reunião realmente muito mutuada, uma reunião com a participação popular, que é muito importante. E vale salientar aqui, amigos da 100.9, o bom trabalho executado pela mesa diretora da condução dos trabalhos, com muita educação, seguindo o regimento, a lei orgânica municipal. Então foi um trabalho muito bem feito, conduzido pelo presidente Fábio Lemes, pelo vice João Paulo, que foi também, o João Paulo votou pelos 11, vale salientar, o João Paulo votou pelos 11 vereadores, independente da emenda, ele votou pelo projeto dos 11. O vereador João Paulo, inclusive, foi o que solicitou o regime de urgência para que o projeto fosse votado na noite de ontem. Bom, existe a possibilidade de reduzir ainda mais de 15, talvez para 13 vereadores, que seja um número ímpar? Existe. Nessa próxima reunião que ocorrer, cujo prazo mínimo intercorrência entre a votação de ontem regimentalmente, e também a lei orgânica prevê isso, que tem que ter um intercídio de no mínimo 10 dias, de no mínimo 10 dias, não significa que seja 10. Eu creio que o presidente Fábio Lemes deve submeter o projeto novamente a apreciação, agora com os 15, na próxima semana, ou na primeira semana de dezembro, uma vez que é uma matéria que já está bem encaminhada, e vai estar dentro do prazo regimental. Vereador, eu queria que o senhor fizesse uma análise agora da presença da população ontem, nós acompanhamos algumas manifestações, alguns vídeos que circularam pelas redes sociais. Foi de suma importância a presença popular durante essa tramitação, a votação desse projeto na Câmara de Teoflotone? É mais do que importante. Primeiro porque cada um de nós lá representa os 140 mil habitantes de Teoflotone. Então, quando a população está presente, a gente sente como se nós estivéssemos ali. Imagina você chegar em um estádio e não tiver uma tossida, não tiver... E aí o sentimento da gente ali é que nós estamos tendo uma parcela da população envolvida com o processo. Existe a possibilidade, eu tenho que perguntar isso aqui, existe a possibilidade de, com essa sobra de recurso, houver aí um aumento no salário dos vereadores? Acredito que não. Mas se quiser, vocês votam. Acredito que não consiga, mesmo porque a população está vigilante. Justamente, mas se houver uma iniciativa, pode ser votado. Pode ser votado ou isso é proibido? Pode ter um projeto de lei para apresentar uma proposição. Mas não essa é a pretensão? Não, essa é a perspectiva. Inclusive, eu disse que fatos melhores virão. E eu protocolei um projeto de lei que propõe reduzir o salário do vereador para o piso do professor do ensino médio, que é R$ 2.445. Uma proposta de redução do salário do vereador para esse piso. É um projeto que, depois que a gente dá resolução, resolver a questão desse projeto que propõe a redução do número de vereadores, nós vamos trabalhar também a redução dos salários. Com muita tranquilidade, porque já foi votado e aprovado 15. Isso é bom a população ficar sabendo. De qualquer forma, nas próximas eleições, nós seremos 15. Momentaneamente. Já está certo isso aí. Já está certo.